Bom pessoal, estamos com o vídeo hoje, nosso vídeo novo da semana, então hoje eu vou aproveitar para fazer um vídeo só para explicar sobre a pintura, que eu sempre vejo que existe muita dúvida, eu já fiz algum vídeo há um tempo atrás, falando sobre isso, que as vezes as pessoas perguntam sobre como é a tinta, como você usa a tinta base d'água, depois usa a verniz, como é que é então agora? Eu vou fazer um vídeo explicando bem para vocês, até fiz umas amostras para ver como é feito as camadas de pintura nas peças que eu faço, então vamos lá pessoal, fiz bem separado para poder entender melhor, a princípio pessoal, eu costumo usar aqui, geralmente a gente tem alguns tipos de pincéis, Esse daqui da seda, que é o amarelo, que é mais duro, tem esse aqui, as cerdas também são sempre da preferência, por cerdas natural, tem esse modelo aqui, tem esse aqui, tudo bem macio, fácil de lavar, a gente sempre tem que cuidar para não danificar, sempre lavando eles, Mas o meu preferido pessoal, é esse modelo aqui, eu tenho esse, esse aqui é o número 18, eu tenho 16 e mais o 14, não é muito comum, já foi mais fácil achar esse pincel pessoal, porque ele assim, esse aqui é da marca Tigre, E ele vem escrito nele aqui, também vai apagar, não dá para ver, bem aqui no cabo dele, orelha de boi, que seja isso, ele já está dizendo, a cerda dele é feita do pelo da orelha do boi, ou seja, muito macio, que na minha opinião é um dos mais macios do mercado, Então está aqui, esse é o meu predileto, é o que eu mais uso, posso usar ele no verniz, mas sempre é bom separar os pincéis, deixar um só para a pintura da tita plástica, o outro só na parte do verniz, com o tempo o pincel vai danificando, mas cuidando, lavando direito, tomando os cuidadinhos certos, e dura bastante tempo, Então esse aqui pessoal, é o meu predileto, da Tigre, ele vem escrito orelha de boi, se não me engano no Mercado Livre, se vocês entrarem lá, tem esse pincel, né, então vamos lá pessoal, E assim pessoal, eu vou pegar aqui como exemplo, geralmente sempre quando vem a latinha, nesse caso aqui eu peguei um fundo para fazer um teste, né, se caso fosse a latinha do lado, né, ali, uma latinha, a gente lixava ela, né, Como é as partes assim, como a tampa, que é a parte do fundo, não precisa lixar, então nesse caso, é usado o primer, né, como esse aqui é muito liso, o primer é uma textura, é o que vai dar a textura para depois a camada de tinta, que é esse aqui pessoal, ó, o primer, ó, vidro, é metal, plástico e vidro, é o que dá a textura, a madeira não precisa que ela já tenha a própria, já é mais fácil de pintar, né, não precisa usar o primer, né, esse aqui é para ter aderência, Então é assim pessoal, ó, eu separo sempre, nesse caso eu não uso grande, né, eu separo um pouquinho no pote pequeno, né, nesse caso aqui pessoal, eu vou usar a tampa, né, mas não se utiliza, a gente usa um pote separado, né, eu umedeço o pincel, né, vou dar uma secada nele aqui, eu umedeço, né, eu umedeço o pincel e daí começa aqui, ó, ó, por isso que eu falei, eu vou usar a própria tampa, não é o certo, a gente bota geralmente, que nem aqui eu tenho um pedaço de colher, né, eu boto aqui, faço a mistura, e passo, e nunca devolvo o resto para o pote, mas como é uma peça pequena, é uma demonstração, eu vou usar essa parte aqui, ó, então aqui, ó, 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 aqui, ó, esse aqui, ó, passei o primer, né, eu vou molhar o pincel aqui para limpar, ó, já passei o primer, é bem simples o primer pessoal, é isso aqui, ó, olha só, daí aqui, ó, eu já tenho um seco, ele fica assim, ó, ó, fica assim o primer, daí o que eu vou usar? Eu vou usar a tinta acrílica à base de água, né, tá aqui a tinta acrílica, brilhante, né, eu tenho a força, mas eu prefiro usar brilhante, a base d'água, né, eu vou usar para fazer, eu, no caso, vou usar o preto aqui, né, para fazer a demonstração, né, ó, a gente sacode bem ela, daí, umedeço, né, o pincel, né, daí, pessoal, a mesma coisa, ó, vou usar aqui, vou fazer uma mistura aqui, ó, ó, vou pegar um pouquinho da tampa, não se usa a tampa, mas como é uma peça pequena, ó, eu vou botar aqui um pouquinho de pincel, vou fazer a mistura, né, ó, aqui, eu posso botar um pouquinho de água, né, pessoal, eu uso aqui uma serinha, mas vocês podem botar com uma colherzinha, bem pouquinho, só para dar, diluir um pouquinho, ó, diluir um pouquinho, aqui, ó, daí eu vou passar, ó, assim como se fosse a peça, né, ó, passei, uma mão, né, uma mão, vou deixar aqui, aqui já tem a outra, ó, seca, que foi com uma mão só de tinta, eu vou passar três, né, daí eu vou passar novamente, isso aqui, pessoal, ela seca muito rápido, então é muito comum se vocês irem fazer uma outra coisa, vão dando as mãos e continuam montando alguma coisa, e pode fazer dentro de um ambiente fechado, porque ela não tem cheiro, né, essa é uma das vantagens dela, ó, segunda mão, daí aqui a segunda mão já está seca, ó, já está seca, eu vou dar a terceira, que aí eu costumo dar só três mãos, né, ó, a terceira, ó, daí a terceira de mão, daí a terceira de mão, ó, ela já, ó, três mãos, essa aqui já está com as três mãos, não vamos precisar mais aqui, deixar o pincel aqui de molho, ó, ficou uma pintura boa, ó, daí o que que eu faço? Eu posso fazer a, como se eu fosse fazer a, o poá ou a outra decoração, para depois passar o verniz, vou dar um exemplo aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, a tinta branca, eu costumo fazer assim, pessoal, eu não uso o pinta bolinha, aqueles, né, que muitos devem conhecer, né, o pinta bolinha, eu vou fazer com a própria, o próprio pincel, né, usando a tampinha também, que não é o certo, mas como é uma demonstração, e aqui, ó, faço aqui, ó, vou fazer aqui, ó, aqui, como se fosse decorar, ó, aqui, pode ser meio aleatório, né, porque não foi eu, não foi feito marca nenhuma, só para dar um exemplo, ó, 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 digamos que tivesse pronta a peça, a peça fece pronta, ó, a peça fece pronta, ó, daí, né, ela secou, né, ela secou, daí, qual é a vez agora? Agora, seria a vez do verniz, eu vou usar aqui, pessoal, o verniz, ó, é, o que eu uso, é, é que assim, ó, eu poderia deixar a peça assim, não teria problema nenhum, mas, como é a base de água, ela pode pingar, né, e soltar a tinta, né, dependendo da parte, é, que ficar muito úmido, né, então a gente usa o verniz, para ele dar o brilho, né, e mais, hiperbilizar, daí não pode, né, da nossa oferecer, ó, eu vou usar só aqui, na nossa sessão, eu boto um pouquinho, uma tampinha, aqui, do verniz, o verniz, pessoal, ele é a base de solvente, não é que ele é a base d'água, não usa a base d'água, a base de solvente, tem que ser em um ambiente aberto, porque ele tem um cheiro forte, então tem que tomar cuidado, e outra, o verniz, depois que vocês usam com o pincel, vocês tem que ter o solvente, para lavar ele, ele é lavado, depois do solvente, bem lavado, seco, com paninho, daí vocês lavam com detergente seco, e ele está pronto, e aqui, pessoal, eu costumo passar no único sentido, daí vai dar o brilho, vai dar o brilho, o verniz, vai dar o brilho, e aqui eu vou mostrar, passei o verniz, vou pegar um sequinho agora aqui, olha pessoal, como é que ficou, esse aqui vai fora, ficou muito bom pessoal, parece até quase, uma pintura de spray, e é assim que eu faço pessoal, parece demorado, mas não é demorado, é porque seca rápido, e é prático, só o caso do verniz, o verniz ele também seca rápido, se vocês quiserem usar o soprador, ou o secador, ou o que é no calor, só que eu aconselho a ser com dias, muito úmido, chuva assim, não é muito bom invernizar a peça, a gente se vê um dia mais seco, nem até aqui pessoal, ó, tá pronto, né, foi invernizado, tá, então, é assim que é feito, né, o passo a passo das pinturas, né, nem no caso pessoal, que nem do poá, as pessoas falam, mas como é que ficam as marcas tão certinhas, né, nem sempre elas ficam certas, às vezes eu dou a impressão que ficam certas, mas às vezes não ficam, né, mas geralmente eu pego que nem assim, essa aqui é uma panela de pressão, ó, aí eu pego o que, eu faço um gabarito, pessoal, aqui, ó, esse aqui tem vários furinhos, pra dar o início, né, ó, tem vários furinhos, essas marcas intercaladas aqui, ela tem, porque quando eu faço a pedraria, eu intercalo maior o espaço, né, é bem simples, ó, eu pego aqui, ó, eu faço uma marca aqui, ó, bem na beiradinha, ó, aqui, ó, calculo mais ou menos aqui assim, acerto a altura, lá ficou meio frouxinha, aqui, ó, deixa eu ver como é que ficou, ó, vou fazer mais, mais uma apertadinha aqui, pra não ter, pra não se mexer, ó, pessoal, agora a gente acerta aqui a altura, mais ou menos, assim mais ou menos, pessoal, e depois eu faço assim, ó, vou pegar uma tinta, tinta branca aqui, né, eu pego um palito, eu vou, botando aqui, ó, as vezes alguma bolinha falha, mas aí a gente já tem mais ou menos noção das outras, e daí é, fica bem mais fácil, ó, aqui, aí, vai aqui, só, Mais ou menos Uma olhada aqui Ó Daí depois Onde apagou Eu já sei que aqui no meio Esse aqui é o início pessoal Já ficou o início Também eu vou usar a mesma coisa que eu falei pra vocês Não se usa tampir, mas como eu dei uma mostração Eu vou usar a tampa Como eu não uso pinta-bolinha Eu vou usar a ponta de um pincel Esse aqui Ele é bem simples pessoal Ó Esse aqui E aí Obrigado. Aqui não tinha. Falhou aqui. Eu boto aqui. Daí pessoal é só preenchendo aqui. Eu faço aqui. E aqui. Daí eu faço aqui. E aqui. Faço toda a volta. Depois eu mais ou menos calcular a distância aqui. Faço aqui. E vou indo. Até preencher. E vai dando certo. Eu uso só como base o começo. E daí é assim que eu faço pessoal. Eu uso uma só para qualquer peça pessoal. Sendo a panelinha de pressão. A fitinha é sempre a mesma. É onde parte o início. Que é o mais demorado. Poderia fazer a olho? Poderia. Mas a gente pode ter uma base para ser mais parelho. Para ficar melhor. Até vou mostrar aqui para vocês. Assim ó. Aqui pessoal. Essa aqui foi uma lata. Que ela vem. Ela era de bombom. Ela estava bem. Bastante ferrujada. Bem. Já deu. Uma pessoa pediu. Que eu pudesse fazer né. Desse para fazer poar. Não é. A minha. A minha área fazer esse tipo de coisa. Mas eu faço as vezes. Esporaticamente uma coisa ou outra. Então eu usei o mesmo método ó. Olha aqui ó. Ó. Eu lixei aqui a borda né. Lixei. Para ela poder ficar fácil ó. Ó. Para fechar. E depois eu botei a fita. Pintei as mesmas. O mesmo sistema né. O prime. As camadas de preto. E depois também ó. Ó. Eu fiz uma listinha né. Mais ou menos com uma base. Para o vór. E daí fechei. Olha. Vocês podem olhar ó. A impressão que passa né. É que o pó está perfeito. Parece que está tudo na mesma distância. Mas se vocês pararem para reparar ó. Ó. Aqui ó. Essa distância aqui ó. Está maior do que essa. Essa aqui está parelha. Essa aqui ficou um pouquinho menor. Mas você não importa. Porque daí quando vocês forem olhar. Ela está normal ó. Ó. Não se nota. Fica um trabalho bom ó. Essa aqui. Essa pintura aqui. Foram duas como. Ela fica muito exposta. Em abrir e fechar. E tocar. Elas foram. Foram dadas. Três mãos. De verniz né. Que nem agora. Agora ó. Ela teve que ter uns oito anos essa lata. Então agora. Ela está em bom estado. Seria o certo aqui. Passar mais duas camadas de verniz. Pode ver ó. Ó. Olha aqui embaixo ó. Ó. O brilho ó. Ó. Vê? Então assim que o. O pó funciona pessoal. A pintura. É que nem fala assim. Pode o. O. Usar o spray. Pode usar o spray. Ele é. Às vezes é mais prático né. Tem os contratempos. Vai usar ele no ambiente fechado. No ambiente aberto. Não pode ser numa peça fechada né. Ele é mais. Ele seca rápido. Hoje em dia né. O spray né. Sempre bom a gente lembrar. Você vai botar aquela. Pegar uma caixa. Botar ela de em pé né. Bota a peça dentro. Para que não desperdiça o. 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 Não faz desperdiçar a tinta. Mas tem contratempos também pessoal. Que nem aqui ó. Você pinta uma vez ela com spray né. As orelhinhas vocês podem tirar. Pintar separado. Mas quando tem que fazer a volta. Alguns detalhes. Como algumas peças tem. Vai ter que isolar ela. Para depois passar o spray. Ou tentar pintar depois. Dá um contratempo. É lógico que dá né. Então. E por isso que eu opto por sempre usar a tinta. A tinta plástica. A tinta acrílica. A tinta acrílica. A tinta acrílica plástica. Isso aqui é a base de água. Porque como eu expliquei para vocês né. O. O. A praticidade dela é muito boa. E ela é bem barata. Uma tinta dessa aqui. Ela custa. Está custando agora então. De R$3,50. E diluída. Quando a gente vai usando um pouquinho de água. Ela dá para várias peças né. E como tem a vantagem. Aquela né. Não tem cheiro. Que nem agora. Eu costumo fazer sempre na noite. Não que nem aqui. Um ambiente fechado aqui. É um quarto né. Posso usar elas tranquilamente né. Eu pinto. Vou fazendo outra coisa. Já se fosse uma tinta spray. Não teria problema né. E que nem eu digo ó. Isso aqui também vale pessoal. Para plástico ó. Que nem aquela tampinha que eu fiz na outra panela também ó. A gente passa uma lixa. Até tirar o brilho. Passa o primer. Que isso aqui também é para plástico. Se fosse vidro. E segue o mesmo processo aquele. Sempre lembrando pessoal. O primer. Ele seca muito rápido. Então se você for pintar assim. Seis peças. Pinta em três. Vão lá. Lave o pincel de novo. Lave o potinho. Agite ele. Bota mais um pouco. Para evitar que ele fique pegajoso né. Que ele fique grosso né. E o verniz é a mesma coisa. Como eu falei para vocês ó. Não esqueço de se usar o verniz. Tem que ter o. O solvente para poder lavar o. O pincel. Né. Inclusive aqui pessoal ó. Tem uma. Aqui ó. Essa aqui é uma lata. De bombom. Está meio judiada né. Ela vai ser. Eu vou dar presente né. Para um amigo que. Que. Joga botão. Costuma guardar os botões. De uma latinha mais. Estão tudo enferrujado. Eu vou personalizar ela com a. Como ele é gremiça né. Com o do Grêmio. Eu vou fazer alguma coisa assim. Personalizada com o Grêmio. Vai ser lixada passada. Mas depois quando estiver pronta. Eu mostro para vocês. É um Vsum. Fazer algumas listas. Alguma coisa. Mas vai. Essa aqui vai ter o mesmo. Assim que der um tempinho. Ela vai ter o mesmo. Coisa que a outra. Do que essa aqui ó. Ó. Então pessoal. Eu acho que assim. O. O principal né. Da pintura. Deu para explicar. Né. Espero que vocês tenham entendido. Como sempre. Sempre há dúvidas. Pode. Lá nos comentários. Ou no Face. Que eu tiro a dúvida de vocês. Lembrando sempre né pessoal. Ó. Usou o pincel. Lava ele. Seca com pano. Não precisa torcer ele. Ou fazer assim no pano. Só. E deixa ele secar. O do solvente. Relembrando né. Usou o verniz. Passa ele no solvente bem. Passa um paninho. Lava com detergente. Seca. Tá pronto. Então é isso aí pessoal. Espero que o vídeo tenha. Colaborado. Para vocês. Querem pintar alguma peça. Querem começar a usar. Esse tipo de tinta né. Que nem eu falei. Claro. Que vocês pegaram o amarelo né. Ele requeram. Duas mãos a mais. Mas como eu disse. A rapidez. A secagem rápida. Compensa. Então. Isso. Se eu estou. Nem usando nenhum método de secar. Se eu for usar o secador. Ou soprador. Daí é só terminar. Pintar uma camada. Seca. Pinta de novo. E fica direto pessoal. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Que o vídeo tenha sido útil para vocês né. Qualquer coisinha. Como eu falei. Agora estou montando. Terminando de montar uma peça nova. Uma peça nova. Que vai ser o próximo vídeo. Que é uma coisa diferente. Nova. E já estamos lançando aí. Essa semana. Então. Valeu pessoal. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.